Fala, amigo e irmão Como é que eu vivo sem terra e sem chão Ora o passeio é tudo natural Vejo o meu lado do mundo todo normal Já deu um passeio por aí Me chamo a pimentinha e fez guri Quando me une com cara de medo Pode ir voltando a fazer o chameiro Porque passei pelo mundo Sei que sou vagabundo Mas eu no frio vai me aquecer Pra que jornada ainda não sei ler Veja bem o que eu aprendi A vida me ensinou assim Sobretudo que eu nasci Cabe ver nem que te mentir Mas não venha me corrigir Se não for por educação E tu me treme uma lição E também me dê a mão Amar, não me enxergar Me enxergar A gente vai me enxergar A gente vai me enxergar O amigo e irmão Sem terra e fechão A gente vai me enxergar Se não for por educação Se não for por educação E também me enxergar A gente vai me enxergar A gente vai me enxergar E também me enxergar E também me enxergar A gente vai me enxergar E também me enxergar Isso aí, sábado, compositor